Eu estava unida, em plenitude fina, foi a primeira vez que a vi Era madrugada, era quase manhã raiada, meu amigo estava ali Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim Se fosse pra te esquecer, esqueceria só pra lembrar outra vez e ficar assim Como se nada fosse ruim, tudo é tão bom entre você e eu Um jogo da vida que acontece e gira em todos os pontos que você me deu Um jogo da vida que acontece e gira em todos os pontos que você me deu Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim Se fosse pra te esquecer, esqueceria só pra lembrar outra vez e ficar assim Um jogo da vida que acontece e gira em todos os pontos que você me deu Um jogo da vida que acontece e gira em todos os pontos que você me deu Um jogo da vida que acontece e gira em todos os pontos que você me deu Um jogo da vida que acontece e gira em todos os pontos que você me deu Um jogo da vida que acontece e gira em todos os pontos que você me deu Bom gente, primeiramente uma boa noite pra vocês Eu sou o Rafael Storari É um prazer imenso estar tocando pra vocês aqui nessa noite, no Rancho Belo Quem quiser pedir alguma música, escreva um papelzinho Manda aqui, se eu tiver no repertório eu mando pra vocês ali, viu? Vamos começando tranquilo Depois a gente vai aumentando o ritmo e assim segue a noite Vamos embora É isso aí, Vitor e Léo Viver tão feliz como eu No sertão No sertão Perto de uma magra E de um ribeirão E de um ribeirão No sertão Casa simplesinha Ande de um ribeirão E de um ribeirão No sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou Cuidar do chão Trabalho cantando A terra é inspiração Deus e Doce pão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa Amor Ver minha menina De volta da casa Em uma lenha no fogão E junto ao som da mata Correu e um violão Deus e doce pão Deus e doce pão Deus e doce pão Deus e doce pão Daqui a pouquinho Até com o pedido do perdimento aí Vamos simbora Queria quando fosse como era Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como era Nem sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro que saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer E preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer É isso aí É isso aí Víctor Leal Queria que não fosse como era Nem sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Sentir verdade De novo Que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leva a sério Ou vai embora Permidos Não são mais É isso aí